Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Neste 17º domingo do tempo comum, as mais curtas parábolas de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um homem que, cavando a terra por acaso, encontrou lá escondido um grande tesouro que não imaginava ter. Imediatamente vendeu tudo o que tinha, comprou aquele campo e junto com o campo adquiriu também o tesouro. O reino dos céus é semelhante a uma pérola preciosíssima, que um colecionador saberia perfeitamente distinguir das outras pérolas preciosas. Tendo-a encontrado por acaso, também vendeu tudo o que tinha e foi atrás daquela pérola. E esta parábola também se atualiza nos dias de hoje. São milhares e milhares os jovens de ambos os sexos que, cavando a terra ou levando uma existência normal, encontraram repentinamente um grande tesouro. Uma grande pérola, uma preciosíssima pérola. Foram imediatamente, venderam tudo o que tinha, fora da parábola, fora da metáfora. Deixaram a família, deixaram a profissão, deixaram os bens materiais que possuíam, compraram aquele campo, isto é, se entregaram a Jesus, porque encontraram em Jesus e na pessoa de Jesus um bem muito superior àqueles que haviam perseguido e conseguido até então. Infelizmente, não são todos aqueles que cavam a terra, aqueles que procuram alguma coisa melhor, aqueles que procuram um destino ou um sentido melhor para a vida e não o encontram, a não ser na superficialidade do dia a dia e na banalidade da vida cotidiana. Mas, por graça de Deus, existem estas pessoas carismáticas que, num segundo momento, mostram aos demais, à igreja e aos outros, que vale a pena deixar tudo neste mundo e seguir o Cristo inteiramente, totalmente. Basta olharmos para uma religiosa, para um religioso, para um sacerdote bondoso, preparado, zeloso, amigo desinteressado de seus companheiros ou de seus paroquianos, para que se veja imediatamente como esta parábola se atua. Mas ela se atua também na vida de cada leigo em particular, seja ele quem for, de que nível for e que profissão exercer. Esta parábola serve para eles também porque, aonde estiverem, eles podem estar com o coração voltado para Cristo e com o coração pronto a buscar, em primeiro lugar, o Cristo na sua hierarquia de valores.